Oi gente, eu sou a Nath Ingrácia, sou arquiteta e no vídeo de hoje eu vim te falar sobre bancada de MDF no banheiro. Não sei se vocês já viram, ela é muito comum em lojas de material de construção, uma bancadinha pronta que vem nos gabinetes super bonitinhos com uma cuba daquelas de sobrepor por cima. Vou colocar uma foto aqui, se vocês já foram dar aquele passeiozinho básico em lojas de material de construção, tipo Telenorte, Leroy Merlin, na seção de banheiros eles colocam um monte dessas bancadas prontas e é muito tentador, porque elas tem um preço bom e elas são super bonitinhas assim, aí é muito tentador pegar aquele conjunto completo e colocar no banheiro. Mas será que funciona? Nesse vídeo de hoje eu vim falar sobre isso. Eu aluguei um apartamento pra ficar em São Paulo na última vez que eu fui de AirBNB e chegando lá o banheiro tava todo reformadinho, super bonitinho e tinha uma bancada dessas. E aí eu sempre fui muito curiosa pra saber se essas bancadas funcionavam, como que era a utilização, porque eu via também só em lojas de material de construção. Eu nunca tinha visto uma instalada. E eu era super curiosa pra saber como é que era, se ela era firme, se como funcionava com respingo de água e como o apartamento que eu fiquei, um apartamento de aluguel, de AirBNB, eu pensei, puxa, essa bancada tá tendo bastante uso, né? Porque a pessoa aluga aquele apartamento com constância, né? E assim, quando a pessoa aluga e não é morador, é um esquema tipo hotel AirBNB. Então as pessoas não têm aquele cuidado de tá secando toda hora a bancada, porque assim, na sua casa, se você for colocar uma bancada desse tipo, você ainda pode ter um cuidado de secar. Então eu falei, deixa eu observar bem, que eu quero dar esse feedback pro pessoal que também tem essa curiosidade de dar peça toda de MDF, da bancada de MDF. Gente, as minhas impressões. Eu achei ela super bonitinha ao vivo, realmente colocada. Ela ficou uma gracinha no banheiro. Só que, vocês vão perceber aí pelas imagens, que ela ficou levemente inclinada pra frente. Eu não sei se ela foi instalada assim, ou se das pessoas ficarem forçando, ela foi cedendo. Eu até fui, eu tava nesse apartamento com os meus dois filhos pequenos, e eles são super, assim, arteiros, né? Crianças pequenas, super agitados, e eles ficavam de pendurando na bancada. Até que lá pelas tantas, eu falei, ó, a gente não apoia nessa bancada, porque eu tava com medo da bancada ceder. Eu percebi que ela foi fixada na parede ali, só com parafuso. E embaixo dela, essas novenas imagens, que tem uma prateleirinha. Que eu não sei se ela veio com o conjunto da bancada, se foi um acessório aí que o dono do apartamento colocou à parte. Mas a prateleirinha também tava cedendo. Eu consegui ver ali por baixo da prateleirinha que ela tinha sido fixada com uma mão francesa. E mão francesa é um negócio que é meio frágil, né, gente, pra bancada. Agora, eu não sei se a bancada principal de UMDF foi fixada também com mão francesa. Aí, o que eu pensei? Se o problema é uma inclinação, né, ela não tá fixada direito, não suportar o peso, uma solução possível pra você usar essa bancada e ela ficar retinha, bem direitinho, você poder apoiar tranquilamente, seria usar aquelas grapas de ferro que a gente usa pra fixar a bancada de pedra. Porque ela é uma peça muito resistente, ela aguenta o peso de uma pedra, né, a pedra é bem mais pesada que o UMDF. Se você usar uma grapa de ferro pra segurar essas bancadas, eu tenho a impressão que ela vai ficar bem retinha, bem direitinha. Então, assim, eu não achei que foi um problema. Eu achei que foi, assim, um erro de instalação. A pessoa deve ter colocado só parafuso ou mão francesa e o negócio realmente ficou frágil. Mas se a pessoa fixar com grapa de ferro, que é a peça que você usa pra fixar a bancada de pedra, eu acredito que ela vai ficar bem firme, então vai ficar super ok. Bom, e a segunda coisa que eu observei foi em relação a respingo de água, porque todo mundo fica super tenso, fala, nossa, vai respingar água na bancada de UMDF, ele vai estufar tudo, vai ser um horror. E aí, o que eu falei pra vocês, gente, esse apartamento que eu fiquei é um apartamento de aluguel, que funcionaria, assim, como um hotel. Ele estava com cara de novinho, você percebe que ele foi reformado há pouco tempo. Mas sabem que a bancada de UMDF estava lá firme e forte, não estava estufada? Porque na minha cabeça, assim, na hora que caísse uma gota de água ali na bancada, ela já ia estufar e ficar feia. Vocês vão ver nas imagens que na parte de trás, ali no frontãozinho, tem uma partezinha que está estufada, deve ter entrado uma água ali estufada. Mas no geral, gente, a bancada está, ó, show, está ok. Então, qual que é a minha conclusão? Eu achei que, pelo custo-benefício, por ser uma peça super bonita e ter um preço super em conta, eu achei que vale a pena. Então, pra você aí que está querendo reformar o banheiro, se você tem aquelas pias de coluna, sabe? Que já tem aquele visual antiguinho, que não é tão bacana, e está querendo colocar, dar uma renovada, mas sem gastar muito, eu achei uma ótima opção. Assim, você tem que ter em mente que ela não vai ter a mesma durabilidade que uma bancada de pedra. Mas, pelo custo-benefício, eu achei que vale a pena. Você vai ficar com o banheiro super bonitinho, super ok, e vai gastar pouco. Então, assim, eu indicaria. Eu acho que é uma solução bem legal, assim, pra economizar. É uma reforma super rápida, que você não precisa contratar marmoraria, pedreiro, nada. Você já compra o kit pronto, é super fácil de instalar. E fica bonitinho, e eu achei que ela tem uma durabilidade bem ok. Claro que não é a mesma de uma bancada de granito, mas eu achei que ok, funcionou, assim. Por ser um apartamento de uso intenso, ela estava super bonitinha. Então, eu indicaria. Então, é isso, gente. Minhas conclusões sobre a bancada aí de MDF. Agora, a próxima vez que você for numa loja de material de construção e ver essas bancadinhas, dá uma olhada com carinho, porque eu achei elas bem legais, assim, bem funcionais mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do assunto e gosta de assuntos desse tipo, se inscreve no meu canal e, ó, não esquece de deixar meu like aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.